Da nossa parte, com o apoio que obtivemos da sociedade alagoana, do povo alagoano, nos foi possível conduzir um governo que saneou financeiramente o Estado das Alagoas. Quero dizer que o esforço nos permitiu melhorar o serviço de saúde pública, a educação, então, requipar inicialmente a segurança pública, iniciar a recuperação da malha viária, melhorar o abastecimento da água no Estado, conduzir a realização da doutora Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores. Quero agradecer ao alagoano o apoio que nos foi dado neste primeiro ano de governo.